Gente, vocês já me conhecem, eu sou o escritor Judivan Vieira e estou passando aqui porque também na livraria da rodoviária tem a minha enciclopédia Coleção Corrupção no Mundo. E quer saber? Estou muito feliz porque pela segunda vez ela foi indicada. Essa obra, composta de cinco livros, é o maior prêmio anticorrupção do mundo no Catar. Primeiro em 2020, agora em 2022. Você encontra aqui também na livraria da rodoviária. Um abraço, tchau.